Por uma dessas razões que a impunidade explica, a sociedade brasileira se atola num índice de vandalismo acima da média, tendo com parâmetro qualquer nação minimamente civilizada. Por essas bandas, cretinos de plantão lambuzam muros, monumentos de prédios da cidade pelo simples prazer de sujar o que está pintado. Destruir pontos de ônibus, escolas, repartições públicas e creches, para alguns, se tornou diversão corrigueira. Essa turma da bagunça, em tempos de máscara obrigatória, deu na telha de se infiltrar também nas manifestações, colocando fogo em propriedade privada e quebrando o que estiver pela frente. Ouro no olho, me lixo se pertencem à ala X ou Y da ideologia fanática que destrói o Brasil. Aos vândalos, cadeia. E que não sejam protegidos por ninguém. Caso contrário, será o caos anunciado. Anotem.